Para as pessoas que não conhecem o botelo, e as cascas, o botelo é um enxido aqui da nossa região, região transmutada, constituído com ossos, aqui os ossinhos da porta das costelas, não sei como é que chamam, eu tenho dificuldades, não é, mas eu tenho que falar corretamente a língua da minha terra, que eu sou daqui, eu sou daqui, mas tenho bastante, bem exprimido corretamente, então este enxido é cozido, bem, e é acompanhado com estas cascas, são vagens do feijão, com os nossos avós, os nossos apesados, conservavam durante o ano inteiro, mas ficavam o ossinho, guardavam, e depois durante o ano, comemos, e comemos. Muito trabalho aqui. Olha as carnes, são carnes porco cozidas, não é? Um bocadinho mais, a chana, anda cá, vai para 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 cá, tem orelha, orelha de cerdo, orelha, pé, para dizer, um bocadinho de carne de cerdo e de terneira, é para dar sabor, o tipo de gelo é um enxido, embutido também na churice. Quantas o atravessas tênis? Oito, não é? Oito. Quando atravessas para... Já estava? Segundo. Grat none. É mesmo? Nem esteia o nosso peito, ok? D gassa não tem gente. A comunicação social, permitam-me cumprimento primeiro os nossos amigos de Zamora. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenham gostado da visita que fizeram hoje de manhã, creio que sim. Já tive aqui o feedback de algumas pessoas também a dizer a mim sim, gostaram. Para que possam transmitir-a também às pessoas de Zamora, com quem nós temos uma relação muito próxima também. Sabem que nós, Bragança e Zamora, são cidades hermanadas. Por isso, estamos também sempre a estreita colaboração com o Ayuntamiento e também com a deputação de Zamora.